E aí galera, tudo beleza? Hoje eu sou aqui com a Nicole, tudo bom Nicole? Tudo, e mais uma vez? E aí galera? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre diferenças entre escola e faculdade. Sim, porque eu estou na escola e a Nicole. Eu estou na faculdade, cara. Sim, estou na faculdade. Como você tem? Gente, eu tenho 20 aninhos. Eu sou um baby. Você é um nenê. Eu sou o cara. Eu sou o que? Um feto então? Porque eu tenho 17 aqui. Beleza. Verdade, verdade. Mas ó, vai funcionar como? A produção aqui separou alguns tópicos. A produção sou eu. Estou brincando. A produção deu alguns tópicos aqui para a gente. Isso, e com esses tópicos a gente vai ter que relacionar com a faculdade e a escola. E com a escola. Bom, Nicole. Obrigada gente. É isso aí. Vamos lá. Ai senhora. Vamos para o primeiro tópico. Number one. Uma coisa que eu gosto muito. Comida. Eu gosto. Também. Olha, na escola. Depende da escola. Eu já estudei em dois tipos de escola. Escola pública e escola particular. Na escola pública tinha merenda. Na escola particular a gente comprava na cantina. E não costumava ser muito caro. Tipo, a gente comprava e a gente comprava macarata. Agora já na faculdade, irmão. Você chega lá, você vê um salgado. Cinco reais. Você fica assim ó. Quê? É, você fica assim ó. O que galera? Aí você não sabe se você gasta com xerox ou com salgado. É uma coisa assim ó. Triste. Faz caso de triste. É isso aí, gente. Você tipo ou come ou você faz seu trabalho. Ou você faz seu trabalho. A gente passa fome. Não tem uma vez que você vai na faculdade e não tem ninguém reclamando de fome. Tem sempre alguém assim. Tô com fome, tô com fome, tô com fome. E o dinheiro que eu queria comer eu vou gastar pra imprimir meu trabalho. É isso. E é isso, galera. Tópico 2. Pontualidade. Nossa, pontualidade. Na escola é assim. Chegou 15 minutos atrasados, você não entra mais. E se você chegar sem uniforme também, eles não deixam você entrar. Então é bem complicado. Nossa, cara. Na faculdade. Nunca na vida na terra, na faculdade é assim. Negativo. Na faculdade você chega na aula faltando 5 minutos pra acabar. E ainda você tá tudo por dentro de tudo, cara. Depois você vê os trabalhos que você perdeu. A prova que você perdeu. E o uniforme? É mágico. Você usa o uniforme? Não, cara. Não, você vai com qualquer roupa. Eu vou com a mesma calçadinha em 6. É essa aqui. Delícia. E é isso. Tópico 3. Sair durante a aula. Nossa, aí é difícil. Porque às vezes na escola, quando a gente pede pro professor que a gente quer ir no banheiro e ele não deixa, a gente fica, tipo, se mejando na calça. A gente bora pra ele, a gente ajoelha e às vezes ele não deixa. Então é difícil, sabe? É bem complicado. Imagino. Tá com vontade de cagar e o professor não deixa sair da sala, né? Você vai cagar ali no canto da sala. É. Porque ele não deixa. Não deixa. Já na faculdade, irmãos, você nem fala, não precisa nem dar satisfação. Você sai da sala, o professor nem pergunta. Onde você vai? Por que se perguntar, você fala? Te interessa? É, galera. Pesado, pesado. Você, tô brincando, galera. Não, não fala isso, não. Não interessa pro professor. O professor, na verdade, nem nota. Você pode morrer ele na sala, que ele nem vai notar a sua presença, tá? Beleza. Faculdade é top. Já quero. Bolsa. Tópico 4. Notas de prova. Não! Pesado. Não, é difícil. É difícil na escola. Quando a gente termina de fazer, a gente fica todo mundo fora da aula, fora da sala, discutindo sobre como foi a prova. E às vezes, quando a gente erra alguma, sabe? Porque a gente sabe que errou, a gente fica super triste. Se a gente errou alguma, a gente fica bolado, mano. É, cara, já na faculdade, você sai da prova, discute com o seu amigo e ele vai falar pra você, eu acho que acertei uma. Eu vou ficar com uma inveja dele e falar, eu não acredito, cara. Você saber de uma questão, cara. Você é um gênio? É, porque é muito difícil saber mais de duas questões na faculdade. Eu não quero mais que faculdade. Você vai, Maria, você vai. Caraca, como assim? Número 5. Trabalho em grupo. Tópico! Na escola, é bem legal quando a gente faz trabalho em grupo. Tipo, a gente fica todo mundo feliz, a gente se reúne em algum lugar, a gente se planeja, a gente faz tudo. Ah, é legal. A gente gosta. Ah, tá. Porque na faculdade não é assim, mô. Na faculdade não é assim, não. É no trabalho em grupo que você descobre a verdadeira face das pessoas. Já vou dizendo isso. Quando você vê, tem neguinho quase matando, tem neguinho já jogando uma cumba no meu avô do outro, porque cada um fala que vai fazer uma parte. Chega lá, um tá com um post-it, o outro tá com uma cartolina e o outro tá com a folha de sulfite. É assim. Já vou dizendo já. Nossa. É um pouco pesado. Tópico 6. Material escolar. Nossa, melhor coisa é no começo do ano, de verdade. Que a gente vai lá na papelaria e a gente compra tudo que precisa, sabe? Tipo, lábios, borracha, lápis de cor, estojo, cipar, compra mochila nova. Ah, é legal, tipo, eu gosto. A gente tem tudo belezinha, sabe? Tudo bonitinho, assim. É, imagino, cara. E dá gosto. Ah, cara, porque já na faculdade não é assim. Na faculdade, se você vê alguém com caderno, é um milagre. A pessoa só leva o corpo, só. Aqui, ó. Só o corpo aqui, ó. Só o corpo. Porque material mesmo, ninguém leva, amor. Porque tem slide, né? Mas, na verdade, ninguém leu slide. Então, é um pouco confuso a faculdade. É um pouco confuso. É, gente. É um pouquinho confuso. Ai, sacou. Número 7. Agenda escolar. Olha, a gente ganha agenda escolar, sim. Porém, a gente não usa muito. Mas, a gente costuma saber. Tipo, data de entregar trabalho, data de entregar tarefa, enfim. Data de prova. Ah, legal, cara. Legal. Porque na faculdade não é assim. Já vou lá, vou dizer. De novo. Na faculdade, você não sabe nem que dia que é. Porque você chega lá, tem uma prova. A prova brotou. A prova brotou sem fazer a prova, é. Sem fazer a prova. Você chega perguntando que dia que é hoje. Você não sabe, fica meio perdido. Você não sabe nem. Mas, tudo bem, galera. Mas, a gente tá aqui, ó. Na fé na faculdade, hein. Só vai. Só vai. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem os seus likes. Se inscrevam aqui no canal. E deixem aqui nos comentários algumas coisas que a gente não citou aqui. Que você lembra. As diferenças. Beleza? E, galera, a faculdade não é tudo isso. Eu fiz um drama, eu fiz um draminha. Gente, mas falta um ano pra me formar, tá? Ó, daqui a pouco, ó. Vou tá jogando dinheiro. É, gente. Só vai. Mas, é isso aí, galera. Levem no humor, tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo.